Não saia daí! No próximo bloco, você vai ver! O Norbertinho é melhor do que o Ronaldinho, melhor do que o Rivaldo, muito pior. Eu sempre escrevo aqui o roteiro que eu vou fazer. É um livro, o céu. O que é isso? Tá bom. Meu nome é Marina. Sou mãe de dois filhos, Patrícia e Stefan. No meu entender, educar é dar exemplo. Por isso, quando eu tive meus filhos, parei de fumar. Se você fuma e tem a maior vontade de orientar seus filhos para bons hábitos, para de fumar você também. Ao contrário dos Estados Unidos, que vem diminuindo cada vez mais o uso do tabaco, o Brasil aumentou em 10 anos uma quantidade alarmante. Apesar dos esforços de tentar limitar os ambientes que permitam o ato de fumar, o brasileiro parece não ter aderido aos programas anti-fumo. Aproveite agora a campanha mundial de combate ao fumo e peça já pelo telefone 853-8000 e receba diretamente do Canadá para a sua casa o PET, inteiramente grátis, que vai lhe ajudar a largar o vício. Você só vai ter que pagar uma pequena despesa de remessa. Ligue mesmo no 853-8000, São Paulo. E deixe de lado esse vício. No momento mais saboroso do dia, experimente os grelhados do bom grilê. Eles são deliciosos e você escolhe três acompanhamentos ou uma massa para preparar o seu prato. O filé mignon, a picanha, são tão suculentos, tenros e nutritivos que ninguém... Resiste ao sabor. É bom ele mesmo. A excelência da carne. Você está assistindo o João Kleber e seus personagens no TV e na TV. Quem não respeita a faixa contínua, acaba ultrapassando peça para pior. Respeitar a faixa contínua. Esse é o código. Eu sempre fui carpinteiro. E desde cedo, aprendi a usar o formão que passa na madeira e vai fazendo as formas. O barulho do martelo e da serra acabaram virando música para os meus ouvidos. Essas ferramentas são o meu orgulho e minhas companheiras. Agora eu estou me aposentando. E essas ferramentas não seriam nada se não fosse essa outra ferramenta aqui. Segundo o Prêmio Previdência Social de Jornalismo. Porque informação é a ferramenta mais útil para o trabalhador. Já pensou comprar três CDs por apenas R$ 12,90? É só ligar para 021-11-7296-7800. Comprando esses três sucessos, você se associa ao Clube do CD. São três CDs imperdíveis. Asa de Águia. Araqueto. Ivan Danel. Bem, então, ao ligar, lembre-se. Tenha a mão o seu cartão de crédito ou o talão de cheques. O Clube do CD leva a música até você. Faixa. De uma forma ou de outra, você acaba usando. Atravessar na faixa. Esse é o código. A sua noite na rede TV tem muito mais opções com muito mais qualidades. Brincadeira Inteligente. Nesta lanchonete, tudo é recheado de alegria. Galera da TV com Andréia Sorvetão e a turma da Zuzu Balândia. Interatividade. Videoclips, dicas da internet e a sua mensagem no Interligado com Fernanda Lima. Diversão. Adriane Galisteu faz a maior festa com muita música, entrevistas e jogos no Super Pop. Jornalismo. Augusto Xavier e Lilian Fernandes apresentam tudo o que aconteceu durante o dia, no Brasil e no mundo, no Jornal da TV. E ainda, Denise Campos de Toledo explica o dia a dia do seu dinheiro, no TV Economia. Filmes. Rubens e Valfilho dá as dicas. E você escolhe o filme que quer ver, no Cine Total. Bem-vindo à Rede TV. Tudo o que você sempre quis, num único canal. Rede TV. Uma opção de qualidade na sua TV. Rede TV.